Eu vou apresentar a vocês a professora Flávia Bianchini. Flávia concluiu em 2013 o seu mestrado em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba com uma dissertação sobre espiritualidade indiana intitulada o estudo da religião da grande deusa nas escrituras indianas e o canto I do Devigitá. Flávia possui bacharelado em Artes Plásticas e licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo onde realizou uma pesquisa sobre o Yoga e Arte Educação. Flávia possui 30 anos de estudos e prática espiritual. Realizou diversos cursos de formação em Yoga totalizando mais de 1.800 horas de aulas teóricas e práticas. Concluiu em 2005 a sua especialização em Docência de Ensino Superior em Yoga Pós-Graduação Lato Senso pela Unibem Faculdades Integradas Espírita. Fez o curso de instrutora de Kundalini Yoga pelo Instituto de Yoga 3HO com Subhaggal Khausa, certificada pelo Kundalini Yoga Research Institute. Estudou Kundalini Yoga Advanced Course Nível 2 Comunicação Consciente, Relacionamento Consciente, Mente e Meditação, Vitalidade e Estresse, Ciclos da Vida com Shiv Sharang Singh e Subhag Khausa. Realizou o TTC Teacher Training Course do Sistema Sivananda Yoga Vedanta Forest Academy do International Sivananda Yoga Vedanta Center. Formação de instrutora em Yoga Sivananda, obtendo o título de Yoga Shiro Mami, professora de Yoga. Estuda e utiliza os sons sagrados e mantras no seu trabalho, tendo realizado treinamento sobre técnicas de gongo com o mestre Dom Konho, yoga de som com Gui Lissier e sons e mantras com Gui Bec e Finian Geretti. Estudou Yoga Pré-Natal pelo Instituto de Yoga 3HO com Subhag Khausa. Fez o curso de Karam Kriya com Shiv Sharang Singh. Fez o curso de Hatha Yoga e Biopsicologia, formação de instrutor de Yoga com o Acharya Ranendrananda Avadruta da Anandamarga Association of Yoga Educators. Estudou Biopsicologia no Parque Visão Futuro com Susan Andrews. E fez formação em Yoga Terapia Hormonal com Dinar Rodrigues. Flávio Bianchini organizou em 2014, juntamente com Roberto Martins, um curso de formação em Yoga que foi ministrado em Campina Grande, na Paraíba. O curso formou mais de 30 instrutores de Hatha e Raja Yoga na região. Esse curso, ampliado, com duração de 300 horas presenciais, foi também ministrado no Espírito Santo, em 2018 e 2019, formando mais de 40 instrutores. Esse curso é registrado na Aliança do Yoga no Brasil e na Yoga Alliance dos Estados Unidos. Flávia é instrutora de Yoga, credenciada pela Aliança do Yoga do Brasil, no padrão de 500 horas de formação, o mais elevado disponível. É também registrada na Yoga Alliance, no padrão Experienced Registered Yoga Teacher, com 500 horas. Flávia desenvolve pesquisas na área de arte, cultura e filosofia da Índia. Realiza estudos sobre o feminino nas escrituras indianas. Dedica-se ao ensino de Yoga, ministrando aulas, palestras e cursos. Criou e mantém o site Shri Yoga Devi, por meio do qual escreve e divulga textos sobre Yoga e escrituras indianas. Flávia Bianchini é autora dos livros A Grande Deusa na Índia, Uma Breve História, publicado em 2016, e Devigitá, o Diálogo da Deusa com o Rei da Montanha, publicado em 2019. Ela tem estudado História e Filosofia do Yoga com diferentes professores do exterior, entre eles Jason Birch, James Madison, Mark Singleton, Ben Williams e diversos outros. Estuda também Tantra, com Mark Ditchkowski. Nos últimos anos, Flávia e Roberto têm ministrado oficinas sobre Yoga e Meditação, seguindo a tradição do Raja Yoga, sintetizado no Yoga Sutra de Patanjali. Oferecem cursos de formação de professores de Ratra e Raja Yoga, e também outros cursos e atividades, que divulgam através do site Shri Yoga Devi e das redes sociais.